Olá os amigos que acessam o canal que é o Ademão de Agentes Informativos, cartões, e-mails e viagens. É o blog, quem fez a matéria Gabriel Dias, Smiles, parceria Dragon Paz e Smiles, não vale a pena. A Dragon Paz é um programa de acesso às salas VIPs que no Brasil tem acordo com cartões de crepe Visa para ganhar mercado. O programa fez uma parceria com a Smiles onde você pode comprar o voucher de acesso em dinheiro ou em milhas. Você vai ver blogs divulgando a novidade sem dar a opinião para passar pano e deixar subentendido que é uma boa parceria. Não, não vale a pena trocar as suas milhas por acesso às salas VIPs. Também não vale a pena pagar a partir de R$199 para ter acesso às salas VIPs. Um dia eu vou entrar numa sala VIP e eu ainda tenho o cartão do Nubank. um dia eu ainda entro numa sala VIP, ainda vou conhecer, tenho a maior curiosidade. O valor do dinheiro da Smiles no mercado varia entre 15 a 16, 15 a 16, o valor do milheiro, né? Se usarmos como base que a troca exige 15 mil milhas, você estará pagando R$250,00. É muito caro. Esses, essas contas assim, eu não sei bem porque eu não uso essas milhas, eu nunca usei. Os poucos pontos que eu já ganhei que podia trocar em milhas, eu sempre troco por dia de uma fatura que é onde eu mais preciso. E também porque eu não viajo, né? Pode ser que em dezembro aconteça um negócio. Vamos ver. Sala VIP de graça. É relativamente fácil conseguir um cartão que oferece acesso gratuito às salas VIPs. Ou seja, é muito mais interessante focar em um bom cartão do que perder as suas milhas. Além disso, tem salas VIPs que estão superlotadas e com opções ruins de alimentação e bebidas que não valem o acesso a elas. E digo mais, o brasileiro não tem interesse em usar salas VIPs pagando, salvo em raras exceções. Segundo informações de gestores de salas VIP, a venda de passe avulso é extremamente baixa. E quase sempre, ao ser oferecido ao cliente, o cliente declina. Resumo, a parceria já nasce morta. Um interessante que eu acho, né? Porque, assim, os aeroportos já é muito bonito, bem confortável os aeroportos, né? É o local de viajar mais interessante que tem porque é muito confortável. Apesar de tudo ser caro no aeroporto, só viajei uma vez, já faz mais de 15 anos, uma vez só que eu fui em São Paulo. E é muito bonito nos aeroportos, principalmente em São Paulo. E é tudo muito caro. Meu Deus, como é caro as coisas no aeroporto. Eu achei tudo muito confortável, tudo muito bonito. Eu nem sabia que existia a sala VIP. Quando eu viajou, eu não sabia. Não tinha nada. Eu vim passar a conhecer há pouco tempo. Quando eu vim passar a conhecer os cartões Black e os Viz Infinity. E depois que eu comecei a ler essas matérias aqui no blog com o Gabriel Diz, foi que eu passei a aprender um pouco e ver fotos da sala VIP, porque eu nem sabia da existência. Então, eu estou aqui aprendendo, né? Estou aqui lendo as matérias que ele faz e aprendendo. E um dia, se um dia eu tiver uma experiência, ao menos eu tenho um cartão que me dá direito, eu vou experimentar. É isso aí, gente. Tenho parceria com o Pax Seguro. Quem quiser alguma máquina do Pax Seguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz. Moderniz Mate 2, com câmera na frente, câmera atrás. Flashlight e sistema operacional Android 4G, ela está 12 de R$ 24,90. Ela está com 65% de desconto, 5 anos de garantia, a bateria deu há 3 dias, a máquina tem a conta PagBank nela. Tudo na máquina bem legal, eu gosto demais dela. É uma máquina excelente. Vocês podem comprar sem nido. O link dela está no mesmo link da Moderninha Pro 2. E lá está tudo o link da máquina do Pax Seguro. Eu agradeço a todo mundo que compra as máquinas do Pax Seguro no link. Eu também deixo o link do Mercado Pago com o Tismat. Com câmera na frente, câmera atrás, Flashlight e sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago. A nova máquina do Mercado Pago, eu comprei ela para fazer vídeo no canal. Também estou usando. Com os poucos movimentos que eu tenho aqui, mas estou usando. A máquina é muito boa. Ela está atualizando sempre e modernizando bastante o software dela. Ela ainda não entrou no lance de você botar a foto dos produtos. Como é para você botar o valor do que você está vendendo, a foto. Então, isso já tem no Pax Seguro. O Pax Seguro é mais desenvolvido, o software deles. Mas o Mercado Pago promete isso para essa máquina. Essa máquina vai evoluir bastante. Porque ela está com 1812, a tela dela agora é 6 polegadas. O processador dela está ao dobro de potência, o dobro de memória, o dobro de armazenamento. Então, a máquina está pronta para tudo isso, para receber o que tem de mais moderno. Eu percebi que ela é muito mais moderna que a outra. Eu tinha outra versão também. Então, ela vai evoluir muito. Eu creio. Porque o Mercado Pago está lutando em uma briga com o Pax Seguro pelos clientes. Normalmente são as duas maiores empresas de cartão de crédito que brigam. Entre si são elas duas. Então, eles estão aí nessa disputa pela clientela que já está bem assim, com muita máquina aqui no nosso país. Aí, o negócio é tentar tirar uma pessoa daqui, dali, etc. E das outras empresas que tem. E vai se por aí as brigas. E nesse link, você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago. Clicou lá em seu nome pequenino. Ele abre o menuzinho com todas as máquinas. Na sua ponte AI. O Mercado Pago Pro 2, que imprime tem teclado. Ah, que pareia no celular. As máquinas estão tudo baratinhas. Ficou tudo baratinha. Até porque, como muita gente tem máquina e agora são atualizações de máquina. Nem todo mundo quer atualizar as máquinas. É... Eu, pelo que eu vejo aqui em Pernambuco, aqui onde eu moro, lá no Recife. O comércio está todo parado. Então, por esse lance assim que não está muito fácil de ganhar um dinheiro. Muito difícil, né? Trabalhar. E principalmente para quem é autônomo. Veja. Acho que isso emperrou um pouco a vida das máquinas. Eu queria dizer a vocês. Esse é meu ponto de vista. Mas vamos para frente para ver o que acontece, né? Até agora não está melhorando, não. Até agora está ruim mesmo. Continua tudo muito ruim. Mas vamos ver, né? Eu, quando comprei a máquina, não comprei por necessidade. Eu comprei porque eu faço os vídeos no canal. E eu não podia deixar de fazer o vídeo da nova máquina do One Box, né? Para disputar com os outros, né? Mas até no vídeo nem teve êxito também porque... Eu vi também nos outros canais também não teve. Parece que as pessoas não estão comprando realmente muito as máquinas, pelo que eu percebo. É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.